Se eu tivesse que ir embora desse mundo, em breve, iria feliz. E gostaria de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje. Porque a gente pode dividir muita coisa com muita gente. Isso é arte de verdade. Isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida. Isso é arte de verdade. Isso é arte de verdade.